Olá, Olá, seja bem-vindo aqui ao canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Falzac, que lhe dou boas-vindas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Roponopono. Chega para mim uma pergunta muito comum, que é mais ou menos assim. Dr. Paulo, eu estou fazendo Roponopono. E claro, eu gostaria de saber se no Roponopono eu preciso falar Roponopono verbalmente, ou seja, o verbo, ação de falar, ou eu posso simplesmente mentalizar o Roponopono. Falar aqui na mente. Tem outras pessoas que vão além. Fala-se, Dr. Paulo, eu posso só ouvir o Roponopono e pronto. Então, hoje eu passei aqui para deixar bem claro esse sistema. Imagina o seguinte, né? Isso é o meu ponto de vista. Não tenho nada relatado biograficamente que diz que você tem que fazer dessa forma essa questão. Ok? Mas aqui fica muito claro, né? O Dr. Len, quando ele fazia a leitura, a prática do Roponopono, com a leitura das fichas dos pacientes, obviamente ele verbalizava. É claro que ele não vai verbalizar num tom alto, né? Vai falar para o hospital inteiro ouvir. Mas ele fazia lá a verbalização. A nossa Simeona, a anciã, que nos trouxe a origem do Roponopono, assim, de forma mais atualizada, obviamente também ela não fazia mentalmente ou ficava ouvindo algum áudio. Então, ela usava o verbal. Então, meu conceito básico é mais ou menos assim. Se eu estou aqui praticando o Roponopono, eu tenho que verbalizar, falar. Porque o verbo é importante no quesito de quando ele eu falo, ele entra aos meus ouvidos. E é como se fizesse um eco com o universo. Aliás, a maioria dos mantras, por assim dizer, embora não tenha uma correlação com o Roponopono, mas os mantras, eles são falados, não são mentalizados, são verbalizados. Existem algumas práticas indianas nos mantras que utilizam, muitas vezes, a não verbalização, mas são raras. Então, aqui fica muito claro. Estou fazendo o Roponopono? Vou verbalizar. Vou falar, né? Deus limpe em mim, tudo que impede o meu sucesso financeiro, por exemplo, vou falar. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado, eu sou grato, gratidão. Vou falar. Então, bom é verbalizar, você externar. Você fala, fala, fala. Aquilo ecoa no universo externo e interno. Então, tem esse fato importante. Tem muita gente que me pergunta, Dr. Paulo, então, peraí. Se eu mentalizasse, se eu mentalizasse, seria mentalização. Concorda comigo? Vou mentalizar as palavras aqui dentro. Aí, um outro recurso. É uma outra ferramenta. Então, nós temos, por exemplo, no nosso canal gratuitamente, o CD Mentalização Positiva. É uma estrutura diferente de realização. Assim como, por exemplo, nós temos outros CDs que é Afirmações Positivas. Afirmações Positivas é um conjunto de afirmações que você vai repetir. Verbalizando, inclusive. Afirmações Positivas. É uma outra ferramenta extraordinária. Eu escuto a ferramenta e verbalizo. Ótimo. Então, nós temos afirmações, nós temos mentalizações. Nós temos visualizações, que não é feito aqui nesse Ho'oponopono. Então, eu vou visualizar? Não, não vou visualizar nada. Mas nós temos esse recurso. Temos outros recursos também. Agora, precisa ficar bem claro que ferramentas, essas são ferramentas. Por exemplo, nós temos CD de uma meditação guiada em áudio para cura emocional, Ho'oponopono. Abrindo caminhos, Ho'oponopono. Atraindo prosperidade, Ho'oponopono. São áudios, mas eles são auxiliares. Nós temos, nós criamos esses trabalhos em áudio, são meditações específicas, para aqueles momentos que você tem dificuldade, que você tem resistência com o Ho'oponopono. Então, eu uso recurso extra, não que o Ho'oponopono eu tenho que fazer dessa forma. Ficou claro? Então, a gente tem recursos extras, ferramentas extras. Mas o Ho'oponopono, o tradicional, ele é claro. Ele é funcional quando você vai lá e verbaliza a sua oração. Não só escuto. É, por exemplo, eu entrar e, ah, eu só vou escutar um pai nosso. É meio estranho isso, né? Não tem muita lógica, né? Então, o sistema é você falar o pai nosso. Porque você fala, você sente. Então, por que não Ho'oponopono? Eu falo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. São palavras poderosas que precisam ser faladas ao universo, né? Para a limpeza efetivamente acontecer, eu preciso fazer isso. Mas, claro, temos ferramentas à parte que podem ser utilizadas em outros momentos para reforçar o seu Ho'oponopono ou qualquer outra prática. Então, hoje eu vim esclarecer esse ponto que é importantíssimo, né? De repente as pessoas falam assim, não, você só precisa escutar. E lá elas vendem o CDzinho, né? Vendem lá o áudio. Olha, e compre o áudio. Então, não precisa disso, né? Eu preciso verbalizar. E se porventura eu quiser um áudio para mim realizar um reforço, uma ferramenta de reforço, tem várias pessoas aí que tem os seus sistemas diferentes e vendem. Pronto. Basicamente isso. Agora, é claro, quando a gente fala de Ho'oponopono, a gente fala da prática xamânica, é uma prática tribal, lá dos havaianos, onde tem um ancião, um sabedoria, e ele passa aquela sabedoria, por isso que eles são chamados os kahunas, né? São os guardiões do segredo. Eles passam o segredo. Mas não é por causa do segredo, de segredo, não. Não tem segredo. Na verdade, eles passam a tradição do Ho'oponopono e dos pilares da runa, que é a filosofia, a psicofilosofia havaiana, eles passam através de forma verbal. E tentam fazer isso para evitar ao máximo que seja modificado qualquer estrutura dentro do Ho'oponopono. A maioria das pessoas não atenta a esse fato. Mas olha, os judeus, a tradição, por muitos e muitos séculos, foi verbal. Você já se perguntou por quê? Porque a estrutura, a essência, não pode modificar. Não tem esse negócio de eu vou mudar a estrutura judaica. Não existe isso. Então, eles passam verbalmente. Chegamos depois nos Rosacruzes. Você já ouviu falar do Rosacruz? Filosofia mística do Egito. Tudo lá é passado oralmente, verbalmente. Eles mantêm intacto a tradição. Então, se você lê um livro, Rosacruz hoje, o conteúdo das práticas Rosacruz, e lê ele há 100 anos atrás, por exemplo, é a mesma coisa. É intocável. É uma tradição. Você vê a maçonaria. A maçonaria tem os seus ensinamentos, seus preceitos. É intocável. Não vai mudar a estrutura dos ensinamentos. Então, nós temos várias filosofias, religiões, enfim, uma quantidade grande de práticas que a essência dela é guardar esse segredo para que o homem não desvirtualize isso. Por isso os exemplos aqui. Então, você não vê o Pai Nosso hoje e de dois mil anos mudou o Pai Nosso. Não tem como. Para filosofia, para religião, cristã, se mantém intacto. Assim como muitas outras práticas que são chamadas de práticas pagãs, pelos cristãos. Então, são práticas que mantêm esse acolhimento essencial. Então, no Roponopono não é diferente. Aí, o que a gente observa? Que tem gente que quer modificar a estrutura. Eu quero tirar o sinto muito. Eu sinto muito, Roponopono. Mas o que eu tenho que falar sinto muito? Sinto muito é o arrependimento. E ele é tão importante dentro do papel do Roponopono que nos invoca a primeira lei. Que é nós somos 100% responsáveis. Olha, quem está alinhado ao Roponopono são pessoas que não ficam aí reclamando, não. Você reclama. Então, você não instituiu o Roponopono dentro de você ainda. Você pode ter entrado no Roponopono, mas não permitiu que ele entrasse dentro de você. Então, se você reclama, e eu falo sempre, tem dois tipos de reclamações, a passiva e a ativa. Se você está reclamando ativamente e fazendo alguma coisa para mudar, então, perfeito. Tudo bem. Agora, se você reclama e não faz absolutamente nada, você está indo até contra a primeira lei, que eu sou 100% responsável. Eu tenho minha responsabilidade, ou seja, eu posso decidir, eu posso mudar o meu destino, eu posso escolher de uma maneira melhor. Qualquer ser humano pode fazer isso. Tem suas limitações, seus bloqueios, suas resistências. Todos nós temos de diversos padrões diferentes. Mas, nós temos essa condição. Nós nascemos com o livre-arbítrio. Nós podemos fazer uma ação. Isso é importante de entender. E às vezes eu faço uma ação, intencional ou não intencional, de forma negativa. Então, eu me arrependo. E se arrepender, é mostrar que você é um ser humano muito melhor. Mas é muito melhor mesmo. Porque você está fechando uma porta, a porta do passado. E criando uma gratidão pelo presente aqui, que você pode modificar. Então, hoje eu vou passar para você uma coisa importantíssima. Olha, eu não sei se você tem o nosso aplicativo já no seu celular. Ele é muito leve, é muito simples, é muito prático. Tem todo o conteúdo do Roponopono nele. Quando você entra nesse aplicativo, e nós temos a disposição ele aqui embaixo nos comentários, se você tem o seu Android, clica lá, instala e olha. Começa a transformar a tua vida, a revolucionar o teu jeito de ver o mundo. Revolução aqui dentro de você. Isso é importante. E aí, lá no aplicativo, tem as orações. Você clica lá nas orações. Quando você clicou nas orações, abre a oração ancestral. Ou a oração original do Roponopono. É uma oração fantástica, fantástica, que deve ser feita todo dia de manhã, não à noite. Pelo menos, durante os 30 dias aí. Para a limpeza de toda a tua ancestralidade, toda essa energia que muitas vezes estagnou. Ótimo. Temos também embaixo, a oração do perdão. É uma oração de leveza. Eu tenho vários alunos, no qual a gente apresenta a oração. Vai fazer a prática, se sente assim, maravilhado, leve. Parece que alguma coisa dentro de você transmuta. Parece que todo aquele conteúdo que está preso dentro de você, solta para o universo. O universo se incube de transformar aquilo em luz. É muito edificante, transformador, fazer a oração perdão dos kahunas. E ela é intocável. Está lá, está lá. É uma tradição. Nada foi mudado. Depois nós temos lá, é uma meditação, né? Do amor próprio. Para quem muitas vezes está longe do seu auto-amor, está repleto de carências afetivas, que precisam ser trabalhadas, está longe da sua autoestima equilibrada, tem frustrações, decepções, passa um momento de dificuldade na sua vida, seja no campo familiar, no campo de relacionamentos afetivos. Então, faz a oração ou a meditação do amor próprio. Eu prefiro meditação. E hoje eu trago uma nova meditação. Uma meditação budista. Não tem nada a ver com o Ho'oponopono, né, Dr. Paulo? Não tem nada a ver com o Ho'oponopono. Mas é interessante, por que eu estou trazendo ela? Eu já tive muitos alunos que tinham muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, como todos nós temos. Nós temos dificuldade como essa, de fechar a porta do passado. Parece que a porta do passado é um ciclo mal fechado, fica aberta, e aquilo influencia na tua vida, no hoje, no agora. Então, nós temos uma meditação budista, muito simples, muito prática. São basicamente dez linhas de meditação, rápida, essencial, que você faz à noite. E é até bom fazer à noite, né? Porque à noite, você passa por uma tribulação no dia inteiro. É uma correria, você está acelerado, é eu, você, todo mundo. De repente, chega à noite, você quer respirar, e como se fosse o dia, parte do passado. E é, né? E é parte do passado. Eu posso lembrar do meu dia, tentar entender melhor o meu dia, o que é muito difícil as pessoas fazerem, mas essa reflexão é bom, porque eu não repito coisas para o próximo. Então, tem essa característica. Quando eu termino esse dia, eu quero fechar essa porta. Eu quero seguir para frente. E muitas vezes, as pessoas têm dificuldades disso nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos com outras pessoas, com familiares, com amigos, com chefe, com colegas, enfim. Então, nós utilizamos esse recurso dessa meditação budista para você aliviar, para você relaxar. Alguma coisa dentro de você modifica. E ela tem muito a ver com o sinto muito. Olha que interessantíssimo. Como no budismo também tem essa perspectiva. o sinto muito que é um arrependimento positivo. Porque se eu me arrependo hoje, presta bem atenção que eu vou te falar. se hoje eu estou me arrependendo de algo que aconteceu ontem, significa que hoje eu estou melhor. Ficou claro para você isso? Você tem que entender isso definitivamente. Quando eu me arrependo de alguma coisa, esse arrependimento significa que eu estou melhor como ser humano. Eu sei que eu errei lá atrás. Errar é humano. Então, eu paro nesse conceito, eu já sei que eu subi o degrau. Eu me arrependi. Eu estou preparado para falar sinto muito. Comece, inclusive, a praticar mais o sinto muito, né? O seu dia a dia com as pessoas. As pessoas acreditam que falar sinto muito é se rebaixar. São as pessoas que têm um nível de consciência menor. Muito pelo contrário. Falar sinto muito é você dar um salto na consciência. Olha, eu sinto muito pelo que eu lhe fiz. Eu sinto muito se eu causei algum sofrimento. Por quê? Se você for analisar o conjunto runa da filosofia, um dos primeiros preceitos do ser humano é jamais causar sofrimento a outro ser humano. Estou aqui para servir, não para causar dor. É claro, ninguém é perfeito. Não estou falando que nós precisamos ser iluminados. Mas isso traz o entendimento a tal ponto de quando eu fizer alguma ação, uma decisão, uma atitude, eu posso pensar melhor. Não é que, ah, o Paulo é bonitinho, porque tem que ser iluminadinho. Nada disso. É só que quando eu vou fazer uma ação, peraí, eu vou prejudicar alguém. Vou. Então, espera. Penso duas vezes. Só isso. Não tem mais nada. Isso faz parte até da filosofia cristã. Pronto. É muito claro. Então, se arrepender é o fundamento. Sinto muito é louvável dentro da filosofia runa. No roponopono, nas práticas. Então, se alguém falar para você, olha, tem que abandonar, eu sinto muito. Olha, eu sinto muito, mas isso não faz sentido nenhum. Primeiro que é uma prática milenar, como eu comecei a falar no começo do nosso vídeo. a tradição tem que manter-se intacta e eu percebo que não é isso que as coisas acontecem. Então, tem gente que fala assim, ah, Pedro Paulo, mas você fica falando que o outro fez isso, que o outro fez aquilo. Estou dando um alerta, né? Porque aquilo que a gente traz tem que ser genuíno. Eu não vou te dar uma coisa que seja falsa. Eu vou te dar o genuíno e a tradição. E hoje, vamos fazer então essa prática, dessa meditação do budista, do arrependimento. Você pode fazer em qualquer momento, quando você sente que você está se arrependendo de alguma coisa. É importante a gente fazer. Olha, eu me arrependo lá do passado. Porque é normal, né? Por exemplo, hoje eu tenho 50 anos de idade. Me arrependo de alguma coisa que eu fiz lá dos 30. Hoje eu tenho consciência. Demorou, mas chegou a consciência. Então, para me aliviar, para me fechar essa porta e seguir em frente, eu preciso fazer a operação do arrependimento. Lembrando que arrepender-se é um passo. Se eu me foco no arrependimento, olha bem, presta bem atenção. Se eu foco no arrependimento, eu não fecho a porta. Eu crio culpa. E culpa é uma punição. Eu vou me punir. E eu não vou transformar. Punição não é transformação. Ok? É autossofrimento. Eu não preciso disso. Eu já aprendi, eu dei o salto. Eu me arrependi. Então, eu tenho que tirar o foco do arrependimento, fechar a porta e seguir para um processo chamado reparação. É o pulo do gato. É onde eu vou reparar. Então, hoje eu vou reparar. Hoje eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. A vida, ela tem uma beleza extraordinária que ela já nos mostra isso. Às vezes eu não faço alguma coisa com o meu filho. Lá atrás, deixei de fazer. Me arrependo. Mas o teu filho cresce, dá filhos. Eles têm filhos, são seus netos. E você pode reparar, fazendo o melhor para os seus netos. Você está fazendo para frente, olha. Você está olhando para frente. E aí a energia que você emana vai para todo o sistema. Então, vamos lá. Vamos parar um segundinho. Essa oração vai estar lá nesse canal, nesse aplicativo. Você pode clicar lá nas orações. É a quarta oração. Ancestral. Depois nós temos perdão. Depois nós temos o amor próprio. E agora nós temos do arrependimento. Que tem tudo a ver com o Ho'oponopono. Ok? Faz parte do Ho'oponopono, Tropo? Não faz. Mas isso pode me ajudar muito a fechar a minha porta do passado. Então, vamos lá. Como eu começo? Primeiro, sempre respirando. Eu não vou fazer o contato com o divino. Eu vou fazer o contato com o universo. Todo o universo. Que também eu posso chamar de divino. Então, eu simplesmente respiro. Solto. Faço isso uma, duas, três vezes. Ou seja, eu desacelero. E aí eu paro. Faz do jeito que você quiser. Tem gente que coloca as mãos. Tem gente que faz normal. Sem problema. Que não tem uma postura correta, rígida em relação a isso. E eu digo, toda ação prejudicial, alguma vez cometida por mim, desde tempos imemoráveis, ou seja, está fora da minha memória, também, devido a minha ganância, minha raiva e ignorância, sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca ou da minha mente, agora, eu sempre falo, falho agora com essa força, agora, de tudo eu me arrependo. Ponto. Respira. A oração é extraordinária, né? A oração é utilizada pelo budismo. Que fala que toda ação que eu tive prejudicial, tudo começa com a ação. Você concorda comigo, né? Você teve uma escolha. Você decidiu alguma coisa. Consciente ou inconsciente, você fez aquilo. É ação. Ok? Alguma vez cometido por mim, porque fui eu que cometi. Certo? E eu estou falando isso atemporal. Qualquer tempo da minha vida. Perfeito? Desde tempos imemoráveis, ou seja, não importa a memória. Às vezes eu até desconheço porque minha memória bloqueou. Tempos imemoráveis. Isso é importante. Devido à minha ganância. Então, a ganância dentro do budismo é uma forma exagerada, né? Num mal negativo dentro de nós. Num mal negativo. Algo negativo dentro de nós. A ganância. Pelo poder, a gente faz coisas sem limites. Pela inveja, pelos ciúmes, pelo apego. É uma ganância, né? É o apego. O apego é uma fórmula destrutiva para a mente, para o corpo e para o espírito. E, de repente, eu falo, a raiva. Porque é na raiva que muitas vezes eu faço algumas atitudes impensadas. A raiva é uma emoção. Quando ela está presente, a energia é tão grande que ela me sequestra. Ela não permite que o racional haja. Que eu pense. Aí eu viro um animal. Porque o ser humano, racional, ele tem que primeiro pensar. Depois sentir. Se ele deixa o sentimento carregar ele, como a raiva, eu não pensei. Isso causa um desastre. Então, olha o que eu estou fazendo. Essa declaração. E a ignorância sem limites é tudo aquilo que eu ignoro. Ignorância, todos nós temos alguma coisa. Nós somos ignorantes em algumas partes, áreas. E, às vezes, ignoramos situações. Não sabia, não conhecia, era ignorante naquilo. Então, sou bruto, primitivo para aquilo. Nascido do meu corpo, ou seja, seja algum mal físico, da boca ou da mente. Se eu pensei, senti ou da minha boca, falei de uma agressão verbal ou agressão corporal. Corporal, verbal, emocional, psíquica. Aí eu falo agora, ou seja, agora, de tudo isso que eu falei, eu me arrependo. Então, é uma oração extraordinária. Fecha a porta do passado. Então, se você tem alguma coisa que você se arrepende, faça, faça, faça. Porque o teu subconsciente começa a captar tudo isso. Que é o teu emocional. O teu racional começa a captar tudo isso. É a razão. Eles começam a falar a mesma língua. O universo começa a captar tudo isso. E aí você sente a leveza dentro de você. Cicatrizes se formam. Ou seja, estou curando a minha ferida. Pelo menos uma parte dela. Ou dando o primeiro passo para a transformação. Então, hoje eu passo aqui para falar sobre isso. A importância de se verbalizar. A importância de não mudar a estrutura do roponopono. E, claro, se ateu ao arrependimento. E já, claro, linkei. Fiz um link aqui. Uma conexão com essa oração extraordinária. Que vai estar presente lá no nosso app. Só entrar, pegar, anotar. Deixa naquele lugarzinho seu que você faz com as orações do roponopono. Senta lá. E quando tiver necessidade, faz essa limpeza. Toda ação prejudicial. Alguma vez cometido por mim. Desde tempos imemoráveis. Devido a minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Nascido do meu corpo, da minha boca, da minha mente. Agora, de tudo eu me arrependo. Respire profundamente. Me solte. Deixe. Bem, eu agradeço aqui a tua presença. Espero poder contribuir com mais esse ponto essencial. Para o nosso crescimento. A gente está aqui em busca de crescimento. De se livrar. Se libertar de amarras. Basicamente isso. E, claro, crescer como ser humano. Como que eu posso crescer se eu estou preso? Então, me solto. Vou conhecer. Vou aprender mais sobre o universo. Vou melhorar. E, claro, meu lugar de direito. A felicidade. Então, agradeço o seu carinho, a sua atenção. Se você quer participar do nosso WhatsApp, tem o nosso número aqui na tela. Em algum cantinho aqui tem o número do WhatsApp. Entra lá. Deixe o seu nome. Se identifica primeiro. Fala que quer receber as mensagens diárias. E, claro, nós enviamos para você o curso Lei da Atração. Que é gratuito. Nós enviamos para você um CD gratuito. Mensagem de sabedoria. Tudo de uma mensagem. Nós estamos na semana superação. Uma semana incrível, né? Onde eu vou ter que ter uma superação para eu vencer os meus desafios. São mensagens de remoto. Para você realmente dar uma chacoalhada e mudar aí o horizonte da sua vida. A perspectiva. Agradeço a sua presença. Encontro você num próximo vídeo. Então, aloha! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto